Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Estão todos tranquilinhos aí? Aqui é o professor Rafael, mais uma vez, falando aqui com vocês para a nossa aulinha de ciências, né? Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre tipos de rochas, né? Conteúdo aí bastante importante. Agora, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os fósseis, né? E a importância dos fósseis aí para a reconstituição da história da Terra. Os fósseis, eles desempenham um grande papel aí para a ciência, uma vez que eles nos permitem estudar o passado do nosso planeta, né? Eles são evidências, muitas vezes, aí de como era o nosso planeta em épocas mais remotas, né? E aí, nós vamos ver nessa aula que existem diferentes tipos de fósseis e processos de fossilização também. Então, vamos embora. Então, primeiramente, o que é um fóssil, né? A definição mais simples de fóssil aí que nós temos, né? Vão ser restos de seres vivos ou vestígios das suas atividades que vão ficar preservados aí nas rochas sedimentares, né? Ou seja, na sua maioria, né? Os fósseis, eles vão ser contemporâneos dos sedimentos em que se formaram. O que isso quer dizer? Quer dizer ali que o fóssil, aquele vestígio, ele vai ter mais ou menos ali a mesma idade do sedimento que formou ele. Então, você estudando aquele tipo de sedimento e você estudando o fóssil que está ali, isso vai te trazer uma série de informações como quais eram as características da região, né? Que estava aquele fóssil, como também você vai, além de saber os tipos de animais que habitavam ali através do fóssil. E essas informações, elas permitem que os pesquisadores, eles consigam inferir bastante coisa sobre o passado. É como se eles remontassem mesmo ali o passado do planeta, né? A gente costuma brincar que os fósseis é uma forma... É uma forma da gente olhar, né? O passado da Terra, né? Como se fosse uma mensagem deixada para o futuro aí, para que possamos desvendar a história, principalmente geológica, do nosso planeta. E aí nós temos o exemplo aqui, troncos fossilizados, né? Aí você tem alguns parques aí pelo mundo de árvores petrificadas e tudo mais. Então, são esses troncos fossilizados. Aqui no Brasil mesmo tem um parque, eu não me recordo o nome do parque, nem a região, que tem bastante desses troncos fossilizados. Aliás, aí esses dias até passaram na televisão que o pessoal estava indo lá e roubando os fósseis para vender na internet. Tem gente que coleciona fóssil, né? E paga uma nota cara nesses fósseis. Mas você não pode fazer isso. Você está depredando ali um patrimônio natural, não pode fazer esse tipo de coisa. Se vocês forem lá na PUC, no Memorial do Cerrado, vocês vão ver que vão ter alguns troncos fossilizados lá. Bem interessante, bacana de se ver. Uma árvore fossilizada, olha que interessante. Ela foi toda fossilizada, a árvore inteira. Aqui dá para você ver a estrutura, o tamanho que era a árvore. Bem interessante. Os amonites, que são bem comuns, né? São fósseis bastante encontrados, assim, em regiões de rochas sedimentares, onde era coberto pelo mar, pelo oceano. Então, você acha muita concha fossilizada de amonite, né? Eles viveram entre os 365 milhões de anos atrás. Tipo aí de molusco, né? E é bastante interessante. Quando você vai, por exemplo, ali na Bolívia, né? No deserto de Saudi Uyuni ali, você tem as ilhas, as ilhas de cactos. E aí você vê que a estrutura da ilha, boa parte dela, são de rochas fossilizadas e corais fossilizados. E aí tem uma parte lá que o pessoal alguma vez quebrou e tinha muita concha de amonite na rocha. Então é bastante interessante. Estegossauro, e olha que legal, acharam inteiro, praticamente inteiro, bem conservado. O pessoal pega e vê fóssil de dinossauro, aí pensa assim, que todo fóssil de dinossauro você vai achar ele perfeito, inteiro. Não. A maioria das vezes o pessoal acha pedaços mesmo, partes. Às vezes acha uma unha. Às vezes acha só a cabeça. Às vezes acha só um osso ali, um fêmur. Às vezes acha uma vértebra. E aí por meio de estudos eles conseguem remontar. Então às vezes o pessoal vai no museu, vê lá um esqueleto fossilizado de dinossauro, pensa que achou o esqueleto inteiro, mas muitas partes ali, os cientistas, eles vão remontar para poder montar o animal inteiro. Esse aqui nesse caso aqui, bem conservado mesmo. E aí pela informação deste fóssil aqui, que está bem conservado, você consegue identificar outros fósseis dessa mesma espécie, que são só pedaços, partes. Então fornece muitas informações mesmo. Olha o Tiranossauro Rex. Olha só que interessante. Ah, curiosidade sobre o Tiranossauro Rex. O primeiro esqueleto inteiro de um Tiranossauro Rex que foi encontrado, o pessoal montou ele errado, montou ele em pé. Ele em pé, assim, ereto. Aí depois de muito tempo, muito estudo lá, o pessoal falou, não, esse esqueleto aqui foi montado errado. Eles remontaram ele nessa posição aqui, né? O primeiro eles montaram ele errado, ele em pé, tipo o Godzilla. Aí o cara sugeriu que a cauda, ela funcionava como um contrapeso aqui para equilibrar o corpo, né? Então o animal, ele tinha essa posição mais horizontal. Mas o primeiro, o pessoal montou ele em pé, ereto, e ele andava como se arrastasse a cauda. Interessante também para vocês verem que o pessoal às vezes comete erros aí, né? É o Trilobite, né? O Trilobita, igual algumas pessoas falam, né? É um artrópole marinho, 550, 250 milhões de anos. Acredita-se que esse aqui é o ancestral primordial, né? Dos artrópoles de modo geral. Então também é um fóssil bastante encontrado, esse tipo de fóssil aqui. Vários museus você vai achar, alguns, inclusive vendem na internet esse tipo de fóssil aqui. Mas você tem que tomar cuidado porque às vezes é falsificado. Tem isso também, o pessoal falsifica fóssil para vender na internet. Então o Trilobite também, ele é bastante encontrado. Tem uma região no Brasil que tem muito, 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 que é um sítio paleontológico ali. Aí o pessoal quebra as pedras ali, aí você acha muitos fósseis de Trilobita ali encrustado nas pedras. O pessoal estuda bastante. Tem amonite também, tem um monte de coisa legal. Olha só, que bonitinho. Esse aqui, né? Foi fossilizado aqui, pegou ele pelas costas. Esse aqui já pegou ele de ladinho. Então bastante interessante mesmo. Ovos fossilizados também, né? Às vezes tem um ninho, um ninho ali de dinossauro e aí acontece um evento ali. Esse ninho, ele pode ser coberto por lama ou por algum sedimento. Aí os ovos, eles ficam fossilizados. Esse aqui é muito importante também para o estudo. Então você tem ovos, dinossauros fossilizados aí encontrados em ninho. Às vezes você acha o ovo fossilizado dentro do dinossauro também. Olha que interessante isso daí. Dinossauro às vezes é uma fêmea, está com os ovos ali dentro dela. E aí ela morre ou é soterrada por alguma avalanche ou alguma coisa. E aí ela vai ser fossilizada e os ovos, eles vão ser fossilizados juntamente ali com ela. Então bastante interessante. Quem olha assim pensa que é só as pedras redondas, né? Mas é fóssil. Aí tem um aqui que parece que está quebrado também, as casquinhas. Então bastante legal isso daqui. Coprólitos, né? Que são excrementos originalmente de natureza orgânica. Não biomineralizados, que também se podem mineralizar. Então o cocô mesmo dos animais, olha só. Coprólito, mais difícil de ser identificado, né? Então olha só. É coprólito de sinodonte, né? De 200 milhões de anos. Ah, mas aí como é que ele sabe que o coprólito é de um determinado animal? O pessoal tem vários estudos que eles vão fazendo. Às vezes o coprólito, ele vai ser encontrado próximo de pegadas, né? Às vezes ele vai ser encontrado próximo até mesmo ali do fóssil, do animal. Então o pessoal consegue descobrir, né? Ó, outra aqui, coprólito, né? Fossilizado e mineralizado. E de mamífero, mas ele já não sabe qual que é o mamífero. Então nem todos eles identificam. Nem todos é possível identificar. Mas é possível identificar que aquele leão coprólito ali, pelo formato curioso que ele vai ter. E também pelas características, né? Pegadas, né? De preguiça gigante. Olha só que legal. Preguiça gigante aí é um mamífero, né? Que viveu bastante aí. Continente americano que foi extinto, né? Então olha só que interessante. Então pegadas também são tipos fósseis bastante comuns. Que é a preguiça gigante. Esse aqui viveu no Brasil também. Você pode observar que na reprodução aqui nós vamos ter uma palmeira que lembra muito um buriti. Olha só. Porque nós tínhamos a megafauna, né? E aí a megafauna ela foi desaparecendo, né? Aí tinha os mamutes, preguiça gigante. Várias espécies, tigre dentes sábios, faziam parte da megafauna. E essa megafauna ela foi desaparecendo. Existem vários estudos aí pra tentar descobrir como essa megafauna foi desaparecendo. O pessoal acredita que foi por causa da mudança do ambiente. Outros acreditam que foi por causa de mudanças climáticas, né? Porque o aquecimento global é algo que sempre ocorreu no planeta Terra. A megafauna. A gente teve uma era glacial, né? Aquele filme Era do Gelo mostra muito bem isso. E ali você tem a megafauna. Eles acreditam que esses animais, muitos desses animais, eles eram adaptados a viver em um mundo, um planeta mais frio. E aí foi tendo esse aquecimento. E esses animais eles foram perdendo seus hábitos naturais. E eles foram levados à extinção. É uma das muitas teorias. Outras teorias é que muitos foram caçados, né? Extintos pela caça, né? Os homens pré-históricos ali, tantos neandertais como o homo sapiens, caçaram várias espécies da megafauna e chegaram a levar elas a extinções em algumas partes do planeta. É uma teoria também. Então existem várias teorias que explicam a extinção desses seres vivos, desses mamíferos de grande porte que existiram no passado aí no nosso planeta. Pegadas de dinossauro. Olha que interessante. Aí aqui no caso, né? Por exemplo, pode ser um leito de rio ou um lago que secou. Aí o dinossauro vem, passou caminhando aqui, faz essas pegadas. Aí às vezes, por exemplo, tem uma erupção vulcânica e isso aqui é coberto por lava. E aí vai ficando os moldes. Esses moldes aqui, com o passar... Eles são preservados. Com o passar do tempo, essa lama, ela vai se solidificando. E vai sofrendo transformações até se tornar um tipo de rocha, né? Uma rocha sedimentar aí. E aí as pegadas, elas ficam preservadas. Olha que interessante. Então as pegadas, elas teriam mais de 144 milhões de anos e seriam as mais velhas da América do Sul. Dinossauros em Portugal. Então em Portugal nós também temos aqui pegadas. A gente tem no Brasil também. Tem na Bolívia. Vários lugares têm as pegadas. Aí eles conseguem determinar o período geológico aqui. O Jurássico. Na Serra de Aires. E vários outros. Em alguns lugares onde tem esses sítios paleontológicos, eles se tornam parques. E aí são abertos as visitações para as pessoas estarem observando. Aí tem um guia treinado. Ele vai dar uma aula para você. Vai explicar. Lá na Bolívia tem um mesmo. E aí você pode visitar lá. E aí tem um guia que ele vai te explicar tudinho. O cara te dá uma verdadeira aula. Maior concentração de pegadas com 1,5 metros de diâmetro. Dinossauros conhecidos até hoje corresponde a animais pesando cerca de 30 ou 40 toneladas. Então, no caso do Saurópodes. Foi descoberto na região de Jura, em França, por paleontólogos de Leão. Então, olha só. Tem essas pegadas aí que são as maiores. E aí, pela pegada, eles conseguem inferir mais ou menos o peso e o tamanho do animal também. Então, olha que interessante essa questão aí. Pegadas humanas também. A gente não fica só em dinossauro. Fala em paleontologia. O pessoal, ah, então é os caras que estudam dinossauro. Não. O paleontólogo, ele vai estudar aí. Não só dinossauro. Ele vai estudar plantas também. Vai estudar vários tipos de vestígios aí. Vestígios antigos aí, de épocas remotas do nosso planeta. Então, aqui, pegadas humanas. 1,5 milhão de anos no Quênia. Hoje em dia, já se sabe que o berço da humanidade foi o continente africano. Então, olha só. Aí, eles conseguem remontar aqui, por meio das pegadas e vários estudos que já existem de fósseis e restos dos ancestrais da espécie humana. Eles conseguem remontar mais ou menos como era quem deixou a pegada. Partes de seres vivos. E, como eu disse, muitos fósseis são somente partes. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui essa espécie aqui do gênero Isurus. A espécie Trigonodon. É um cordato. Aí, o período, ele sabe. É Plioceno. E aí, a localidade. Ambéres Bélgicas. Então, eles se classificam dessa forma. Isso aqui é um dente de tubarão. Isso aqui é um dente de tubarão. Lembra aí, nos joguinhos, você joga o Megalodon e tal. Então, geralmente tem essa denominação aqui. Isso aqui é um dente de tubarão. Tubarão é... Como é que eu posso explicar para vocês? Ele é um peixe cartilaginoso. Ele é um condrictes. E aí, geralmente, quando você acha fóssil de tubarão, ou você vai achar só o dente. Muito comum você achar só o dente. Ou, dependendo da sua sorte, você consegue achar a mandíbula inteira. Que é a parte mais dura, mais sólida que o animal tem. E aí, pelo dente e pela mandíbula, eles conseguem ali, por meio de estudos, inclusive observação de animais que vivem até hoje. O tubarão, ele é um animal muito antigo. Ele está há bastante tempo na Terra. E ele passou por poucas modificações ao longo desse tempo. Evolução e tudo mais. E aí, eles conseguem observar os animais atuais e inferir, mais ou menos, como eram os animais pré-históricos, tendo por base esses estudos aí. Aí, nós vamos ter aqui outras conchinhas de molusculos. Gênero Turritela. Chaudela. E subarcamides, né? Então, é um molúsculo gasterópode, né? Famoso aí, gastrópode. E piloceno inferior. Aí, lugar, né? Lucena del Puerto. Então, eles conseguem fazer também a identificação taxonômica dos fósseis. E conseguem até, se for uma espécie nova, por exemplo, se descobrir um fóssil de uma espécie nova, aí eles fazem a classificação, identifica... Mas, é assim, baseado em estudos anteriores, baseados em estudos nós temos de organismos que vivem até hoje. E a gente também sabe que muitos seres vivos, muitas espécies, viveram só naquela época. Não só espécies, mas gêneros, classes, famílias, ordens inteiras ali. Viveram somente naquela época e foram extintas. Então, a fossilização. Como é que se dá esse processo de fossilização? Bom, a fossilização vai ser um conjunto de fenômenos físicos e químicos que permite a formação de um fóssil. Beleza? Então, para isso acontecer, o organismo ou o vestígio vai ter que ser enterrado rapidamente. Então, ele não pode ficar exposto à atmosfera, passando por processos de decomposição e interperismo. Ele tem que ser enterrado, soterrado rapidamente ali, para não ser comido, decomposto ou destruído, né? Ou sofrer a ação de agentes de erosão. É um fenômeno muito raro na natureza, porque, habitualmente, quando os seres vivos morrem, entram em decomposição. Então, você encontrar um fóssil não é algo fácil. Porque são fenômenos raros, tem que ter umas certas condições aí para que eles ocorram. Então, é muito difícil. Por isso que os fósseis são raros, não existem tanto. Ah, mas tem muito. Depende. Depende da época, depende do ser vivo em questão. Então, não é tanto. Se você for parar para analisar, não é tanto, né? E eles são de diferentes períodos geológicos também. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O que teria acontecido? Vamos imaginar que você tem um lago. E esse lago, ele é, vamos supor, ali, no pé de um vulcão, por exemplo. E aí, esse vulcão, ele fica ali por muito tempo, de tranquilão, de repente, ele se torna ativo em interrupção. E aí, na primeira erupção, o que ele faz? Ele só terra esse lago aqui com cinzas e lamas. E aí, os peixes, eles vão ser soterrados, né? Junto. E aí, depois, ele cobre isso aqui tudo com arva. E aí, eles vão ficando aqui. E aí, eles vão sofrer um processo de fossilização. Entendeu? Então, o processo, ele ocorre nesse sentido aí. Agora, se o peixe morrer aqui, e boiar e tudo mais, vai vir um animal, vai comer ele, ele vai entrar em decomposição, e aí, ele não vai fossilizar. E não vai deixar nenhum registro aí pra gente. Agora, nós temos... As fossilizações, elas ocorrem em tipos diferentes. Nós vamos ter três tipos aí de fossilização. A mineralização, a modelagem, a mumificação, a conservação parcial ou integral. Como é que se dá esses três processos? Bem, a mineralização é um processo que a matéria orgânica, que constitui partes mais duras do ser vivo, elas vão ser substituídas por materiais minerais, dos sedimentos ali em questão. Ou seja, o Archaeopteryx, né? Que é uma espécie de ave primitiva. Esse aí é o elo perdido entre répteis e aves, né? Que prova que as aves evoluíram a partir dos répteis, né? Então, assim, você tem esse fóssil aí, que é um dos fósseis de Archaeopteryx mais famosos que existe. E aí, o que que acontece? Esse é um exemplo de mineralização. O que que aconteceu? Isso aqui não é osso mais. Isso aqui é rocha. Só que quando esse animal, as penas aqui, ele foi encoberto por lama, ou seja lá o que foi que cobriu ele, areia, onde estavam os ossos, com o passar do tempo aqui, o cálcio, ele vai sendo substituído por outras formas de minérios. Formas diferentes aí de minérios, né? Que estão presentes ali. Pode ser um silicato, pode ser qualquer outro tipo de minério. Então, ele vai substituindo, vai sendo substituído ali por minérios, principalmente porque os ossos, eles são meio porosos. Então, esses poros, eles vão sendo substituídos. E ele vai formar o fóssil. Então, isso aqui, ele já está completamente mineralizado. Então, a mineralização é um processo que as partes orgânicas, né? Ou, principalmente as partes mais duras e mais rígidas, que são aquelas que vão resistir mais ao tempo, elas tendem a ser substituídas por minérios que estão presentes ali no sedimento. E aí, vai formar o fóssil, vai conservar essa forma aí, essa estrutura. Então, nosso amigão aí, bonitão. Olha que interessante. E aí, nós temos também a moldagem, né? O que seria a moldagem? Esse aí é o tipo mais comum de fóssilização. E aí, ele vai ficar moldado ali na rocha, né? A forma interna ou externa do ser vivo. Então, partes duras, como conchas, dentes e caldos de plantas. Então, o que vai acontecer nesse processo aqui? Aquele animal, aquele ser vivo, ele vai ser soterrado. E aí, ao ser soterrado ali, onde ele está, vai formar um molde, né? Digamos ali que a sua parte, ela vai entrar em decomposição, ela vai deteriorar. Mas ali onde ele ficou, como já solidificou, ali vai formar um molde. E aí, esse molde, ele vai sendo preenchido por outras formas minerais ou por outros tipos de sedimento. E aí, você tem o molde. E aí, vai formar. É igual, por exemplo, você pegar uma conchinha. Vamos supor, você pega uma conchinha. Aí, você vai lá no barro, na argila. Aí, você aperta aquela conchinha lá no barro, na argila. Aí, vai ficar o formato da conchinha, não é? Aí, depois você vem ali com o gesso. E joga lá dentro daquele molde ali. E deixa. A hora que o gesso secar, você vai tirar. Você vai ter o molde da conchinha. Então, é mais ou menos isso que aconteceria na modelagem. Só que é um processo ali natural. E ele vai demorar ali milhares de anos ali para se formar. Não é simplesmente da noite para o dia. Então, você tem um processo interno. Então, no caso aqui, a modelagem externa. O animal veio, pisou, deixou uma marca aqui. No caso, as pegadas. Isso aqui foi soterrado por alguma coisa. E aí, preservou o molde da pegada. Com o passar do tempo, essa camada superior, ela some e expõe a rocha que está aqui embaixo. Você vê que isso aqui era um leito de um rio que tem até as rachaduras aqui. Da lama, quando ela seca, ela racha. Até isso aqui foi preservado. Então, além de ter informação aqui das pegadas, do dinossauro e tudo mais, ele também tem informação do tipo de lugar que era isso daqui. Que era um lago ou um leito de um rio. Então, esses aqui são os processos externos. Aqui, a conchinha ficou aqui. Aí ficou o molde da conchinha. A folha também. Bem interessante. Aí nós temos a contra-modelagem, que é o preenchimento de um molde interno ou externo. Ou seja, a sua posição, ela dá origem a uma réplica do elemento original em positivo. Mas, construída por material distinto do inicial ou contra-molde. Então, vamos voltar. Imagina que você tem aqui o molde. E aí deu uma, vamos supor, deu uma erupção vulcânica e cobriu isso aqui de lava. A lava, como ela é pastosa, ela não vai estragar esse molde. Ela vai continuar intacta. Mas aí a lava que entrar aqui, ela vai formar o molde dessa pegada certinho. Aí dá origem a essas estruturas, essas sim. Entendeu? Então, esse aqui seria o contra-molde. Agora nós temos as mumificações, que é um tipo de fóssil bem peculiar. É um tipo de fóssil que fornece muita informação. Os organismos, eles ficam bem conservados mesmo. É possível você extrair até o DNA deles. Isso aqui é bem interessante mesmo. Então, vai ser a conservação total, parcial do ser vivo. E aí ele vai ser preservado a partir... As partes moles deles, elas costumam. Porque aqueles lá são as partes duras. Então, as partes moles, elas vão ser conservadas em uma substância impermeável. Insetos é muito comum você achar no âmbar. O âmbar é o quê? É seiva de planta, de árvore fossilizada. Às vezes a seiva escorre e prende o inseto nela. E aí a seiva, ela se solidifica. E aí acontece alguma coisa com aquela árvore ali, ela é soterrada. E essa seiva, ela vai formar um cristal de âmbar. E aí você vai ver que tem os insetos aqui dentro. Como se fosse um sarcófago. Ou fria. Aí tem o gelo também. Existem lugares que os gelos, eles são muito antigos, né? Eles datam de milhares de anos. E aí nessa região onde esse gelo se formou, algumas criaturas, alguns seres vivos, eles foram pegos nesse processo. E aí eles ficam lá, congelados. E aí como a temperatura, ela é muito baixa, isso aí vai impedir a decomposição. E no caso do mamute, olha só. Conservadinho. Esse mamute aqui, acho que, se eu não me engano, esse que é o que foi encontrado na Sibéria. Que descongelou um lago lá e acharam esse mamute. Lá dentro do gelo lá. E aí esse mamute aqui, ele... Ele tinha até comida na boca e no estômago. E aí isso permitia saber qual que era a alimentação. E dava pra você saber as plantas que tinha na região na época também. Então olha só a quantidade de informações que isso aqui vai trazer. E os fósseis vivos, né? O que seria um fóssil vivo, né? São seres vivos, né? Atuais, né? Idênticos aos fósseis. Da mesma espécie. Com milhões de anos. Então, por exemplo, o Nautilus. O Nautilus, ele é considerado um ser vivo porque... Existem fósseis de Nautilus que datam milhões de anos. E a gente tem um Nautilus vivo até hoje. Então são seres aí que existem no planeta. Há milhares de anos. A gente consegue comprovar isso por ocorrência de fósseis. E eles estão até hoje no planeta e sofreram pouquíssimas modificações com o passar do tempo. Isso aqui é tão interessante. Tem algumas espécies de seres vivos que o pessoal acha o fóssil. E aí fica todo mundo achando que aquela espécie já está extinta. E aí depois o pessoal acha o ser vivo. Eu falo, mas como assim? Então é um animal pré-histórico que existe até hoje. Então existem muitas espécies com essas características. Chamadas de fósseis vivos. Plantas, animais e assim por diante. Que estão no nosso planeta há milhões de anos. Sem sofrer modificações drásticas devido ao processo de evolução. Estromatólitos, que são fósseis em rochas. Pré-cambrianas. Então olha só os estromatólitos. Olha os estromatólitos atuais de Shark Bay. Na Austrália. A Austrália é o lugar que tem a maior quantidade de estromatólitos. E geralmente são rochas fósseis. E muitas dessas rochas aqui vão ser formadas por micro-organismos. Ou até mesmo corais. Ou seres vivos muito pequenos que se agromeram ali. Então tem estromatólito que você quebra e ele está cheio de conchinha. E tem estromatólito que você vai olhar e estudar. E é simplesmente colunas de bactérias gigantescas. Então tem essa questão aí também. Olha o dingo biloba. A planta que existe. Inclusive esse dingo biloba é usado muito para fazer remédio para a memória. É uma dinosperma. E aqui você tem indícios fósseis do dingo biloba. Então o dingo biloba é uma espécie que está no planeta Terra desde o período de Jurássico. 200 milhões de anos. Está aí. Firme e forte. Antigo para caramba. Inclusive o dingo biloba é o único representante das gincógnitas. Só para vocês terem ideia. Todos os outros foram extintos. Mas ele permanece aí. Então o que os fósseis vão nos dizer? Então. Quando você faz a reconstituição dos animais. Você consegue descobrir os seus hábitos alimentares. Pelos dentes, pelo tipo de vida que ele levava, através das pegadas, os sedimentos onde eles são encontrados. Você consegue falar a região que esses seres vivos se encontravam. Você consegue reconstituir o paleoambiente, qualquer ambiente que eles viviam. Que é através do estudo das rochas, dos sedimentos do qual eles foram formados. Eles ajudam a datar as rochas onde você encontra. Então você consegue descobrir a idade também daquelas rochas. Então ele traz muita informação. Por isso que eles são importantes. Por isso que tem gente que paga caro por isso. Pela importância. Ele utiliza-se do princípio das causas atuais. Segundo o qual o processo que atuaram ao longo da história do planeta. São os mesmos que atuam até hoje. Para fazer as deduções. Então quando você estuda o fósseis. Você consegue descobrir o passado do planeta. E por meio do passado do planeta. Você consegue entender fenômenos. Fenômenos que ocorrem hoje também. Como fenômenos atmosféricos. Uma coisa que eles fazem muito no Polo Norte. Tem gelo lá que é muito antigo. Gelo que tem milhões de anos. Aí os caras pegam o gelo. Eles perfuram. Pegam aquele gelo. Aí eles estudam a idade daquele gelo. E aí o que eles observam? Conseguem descobrir como era a atmosfera do planeta naquela época. Porque o gelo, quando ele congela. Ele captura partículas que estão suspensas na atmosfera. Então pelo meio do estudo daquele gelo. Os caras eles conseguem. Os cientistas conseguem descobrir. A quantidade de carbono que tinha na atmosfera. Naquela quantidade de nitrogênio. A quantidade de partículas suspensas. E aí com isso aí eles conseguem falar como era o clima naquela época. Se tinha muita atividade vulcânica. Se aconteceu, por exemplo, o impacto de algum meteoro. E esse impacto desse meteoro. Ele levantou muita partícula de poeira. Eles conseguem falar muitas coisas. Inclusive por que houve certas causas climáticas. E aí eles associam isso com outros dados e estudos. E eles conseguem traçar, por exemplo, quando houve extinções em massas. Conseguem traçar com precisão quando algumas espécies desapareceram. E por que desapareceram. Então assim, é uma vasta. É uma vasta. É como se fosse uma biblioteca de informações sobre o nosso planeta. Isso é muito importante. Esse é um estudo que é muito importante para a gente. Entendeu? Muito importante. Fósseis de idade. Então são seres vivos numerosos. Que viveram num período de tempo geológico muito curto. E tiveram grande distribuição geográfica. Então existem alguns seres. Trilobite ou Amonite, por exemplo. Que assim. São fósseis que você acha. Muito fácil. Na internet, se você entrar agora e for olhar. Você vai ver no mercado livre os caras vendendo esses fósseis. No Ebay. Então por que eles são muito fáceis de achar? Mas por que? Porque são seres vivos que tiveram uma distribuição ampla no nosso planeta. Eles ocorreram praticamente quase todo o planeta. E por isso que você vai encontrar. Mas o que é interessante deles também? Eles viveram em um período de tempo geológico muito curto. Em um período específico. E esse tipo de fóssil é muito importante no sentido de que. Uma vez que ele é fácil de achar. E ele viveu num período geológico muito curto. Ele traz informações muito específicas daquele período geológico. Então tem essa vantagem aí também. Idade relativa dos extratos. Bem. Então a idade relativa vai ser obtida por um processo de datação relativa. Ele não nos permite determinar um valor numérico para a idade da Terra. Nem de seus materiais constituintes. Permitindo-nos apenas estabelecer a relação mais nova ou mais velha. Entre os seus diferentes constituintes. Então assim. Alguns materiais você não consegue ter uma datação muito precisa. Então você vai ter uma datação relativa. Principalmente aqueles que são muito antigos. Então quando você vê o pessoal falar assim. Ah, mas esse fóssil ele tem mais de tantos milhões de anos. Ele não sabe a data específica. Mas ele sabe o relativo ali. Por meio de estudo. Essas datações elas são feitas por elementos radioativos. Eles usam muito carbono para fazer isso. E aí eles vão observando ali o decaimento desse elemento radioativo. E vão calculando. Porque depois que o ser vivo ele morre. Nós temos vestígios de elementos radioativos no nosso corpo. Que nós vamos obter através da ingestão de alimento, água e tudo mais. Só que em quantidades pequenas. Calma. Quantidades que... Tranquilas. Só que depois que o ser vivo ele morre. Ele para de obter esses elementos radioativos. E é aquilo que está no corpo dele. Vai ser fossilizado ali. E vai ficar os vestígios. Eles estudam esses vestígios. Fazem a datação para os elementos radioativos. E conseguem descobrir mais ou menos ali a idade. Então ela vai se apoiar o que? Na posição relativa dos estratos. Princípio da horizontalidade. E princípio da sobreposição dos estratos. Na presença de fósseis de idade. Então o princípio do sincronismo. Ou da identidade paralógica. Então às vezes vai ter um fóssil ali que você já estudou. Já conhece. Sabe mais ou menos a idade. E ele vai ajudar você a identificar a idade daquele ou outro. Que você achou ali perto dele. Olha o mês. E esse fóssil aqui. E aí isso já ajuda bastante. Aí você tem também o princípio da sobreposição. Que é numa sequência estratiográfica. Que não deformada. Ou seja, um extrato mais recente sobrepõe-se a um extrato mais antigo. Então eles vão calculando. Calculando. A gente sabe que esse aqui é mais recente. Esse aqui é mais antigo. Esse aqui é mais antigo ainda. Esse aqui é o mais antigo de todos. Então eles vão calculando assim. E aí logicamente. Os sedimentos. Por efeito gráfico. Depositados justamente. Sobrepondo-se a medidas que vão chegando a bacias sedimentares. Então por meio dessa sobreposição. Também é possível você. Pela quantidade de extratos. E pela idade dos extratos. Você conseguir inferir uma idade ali para o seu fóssil. Olha só. Aí você pensa assim. Ah, então eu encontrei o amonite aqui na superfície. Então quer dizer que esse amonite que está na superfície. Ele é mais novo. Que esse que está aqui. Vai ter lugares que tem uma quantidade maior de sobreposição. E vai ter lugares que tem uma quantidade menor de sobreposição. Tem isso. Tem essa diferença também. Às vezes a região passou por um período geológico um pouco mais conturbado. Com erupção vulcânica. Com mudança de ambiente. Com modificação da flora. Tudo isso aí vai contribuir também. E às vezes não passou por grandes modificações. Então você tem uma quantidade menor de camadas. Passou por grandes modificações. Tem uma quantidade maior de camadas de sedimentos que vão ser produzidos. E assim por diante. Então a região aqui é um pouco mais rica em fósseis. Ah, quer dizer que essa região aqui ela tinha mais seres vivos? Não necessariamente. Essa região aqui é uma região que ela era mais favorável. Favorável a ocorrência do fenômeno de fossilização. Já essa aqui nem tanto. Então tem essas questões aí. Então a história geológica do lugar também. Então isso que é muito importante. Então olha só. Dois estratos apresentam a mesma idade. Se apresentarem o mesmo fóssil de idade. Então a gente olha muito fóssil. Entendeu? E aí a gente sabendo que tem esse fóssil aqui. Independente da quantidade de estratos ali. A gente consegue determinar a idade do substrato. Aí a gente vai olhar as camadas, os sedimentos. E pode trazer outras informações adicionais sobre essa região. Ah, pode ser que essa região aqui foi coberta pelo oceano. E essa aqui? Não. Vai ver. Essa aqui foi coberta pelo oceano só nesse período. E essa aqui foi coberta pelo oceano durante vários períodos. E assim por diante. Porque a gente sabe que pela... Nós tivemos lá o processo lá da deriva continental. A gente sabe que as massas continentais se movimentaram ao longo do tempo. Então isso aí também vai causar algumas alterações até no local onde você vai encontrar os fósseis. Fósseis muito antigos, claro. E aí nós temos exercícios. Não é para fazer, dar uma observada. Olha só que interessante. Mesma idade, mais antiga e mais recente. Então você vai olhando as camadas aqui. Mas como são de regiões diferentes, você vai inferir a idade pelo tipo fóssil que vai ser encontrada em cada camada. Isso que vai ser importante para você determinar. Idade absoluta. A idade absoluta vai ser determinada através de cálculos. Então vai utilizar instrumentos que medem a radioatividade de certos minerais. Então essa escala aí vai usar geralmente milhões de anos. Então a gente consegue determinar uma idade absoluta de fósseis bem antigos. Por isso que tem fósseis que o pessoal consegue determinar a idade específica que viveu aquele ser vivo ali. Fósseis fáceis de ambiente. Então são aqueles fósseis que permitem reconstruir o ambiente antigo. Os corais apenas se formam no mar. Profundidade inferior a 50 metros e com temperatura entre 25 e os 29. Então os corais, como eles têm essa especificidade aqui, se você achar um fóssil de coral aí no seu quintal, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela região ali no passado você tinha mar, né? Era coberto pelo mar. Então isso aqui é bem interessante nesse sentido aí. Então a ocorrência desse ser vivo aqui permite você reconstruir o ambiente. Marcas de gotas à chuva. Olha que interessante. Muitas vezes patentes em rochas antigas com aspectos idênticos ao que acontece na atualidade. Eu já vi uns assim que são caminhos de vermes, por exemplo, uns risquinhos assim que o pessoal fala que foi caminhos de vermes, onde vermes passaram. Então eu já vi uns ranhuras na rocha, que eram onde tinham colônias de bactéria. Tem várias coisas que acontecem nesse sentido aí. Marcas de ondulação. As marcas de ondulação que se observam em praias atuais aparecem preservadas em alguns arenitos antigos, dando informações sobre o ambiente sedimentar em que as rochas se gerou, sobre a posição original das camadas e sobre a detecção das correntes que as produziram. Então você vai lá no meio do deserto, acha um arenito de jeito, o que quer dizer? Quer dizer que ali tinha água. Então tinha essas marcas aí. Isso vai te dar muita informação sobre como era aquele ambiente no passado. Isso é bastante importante. Fendas de secação. Aquele exemplo que eu falei pra vocês, às vezes tem um lago, o lago seca, aí a lama faz aquele aspecto que ela racha, né? Isso aqui fossiliza. Então isso aqui pode te dar informação que ali naquela região havia um lago. Talvez se você olhar aqui, você pode achar fósseis de animais aquáticos. Então isso é muito importante. E aí o trabalho do paleontólogo. O paleontólogo é o cara que vai desvendar isso daí, que vai encontrar. Não é um trabalho muito fácil, exige muito estudo e muita atenção. Às vezes você acha uma rocha, você acha que é só uma rocha, e aí o paleontólogo olha e fala, não, mas isso aqui é um fóssil. Então o paleontólogo é o cara que vai manjar desses paranauêí, né? É uma ciência natural que vai estudar a vida do passado, da terra e seu desenvolvimento, ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, né? E aí nós temos aqui o GR Palaios, né? Então o que vai ser esse paleontólogo, né? Ele é o cientista, ele vai ser o profissional ali, né? Ele vai ser formação superior em geologia, ou pode ser um biólogo também, em biologia. Só que é menos frequente. E ele vai estudar os fósseis, né? Pra investigar como eram esses organismos, os ecossistemas do passado e assim por diante. Aí você tem vários tipos de paleontólogo. Você tem aquele cara que é especializado a estudar só dinossauro. Você tem... Você tem paleontólogo que é especializado a estudar planta, organismos aquáticos, organismos microscópicos. Tem vários profissionais dentro da paleontologia que vão trabalhar com determinados tipos de fósseis. Você tem uma área de estudo que se chama paleonologia, que é o estudo dos pólens. E aí dentro da paleontologia tem uma galera que estuda fósseis de pólen, pólen fossilizado. Aí você fala, pô, mas pólen fossilizado, às vezes é muito fácil o pólen ser fossilizado. É mais fácil o pólen ser fossilizado do que uma planta inteira. E aí pela ocorrência desse pólen, ele identifica e ele pode falar qual que era a flora daquela região em tempos remotos. Paleontólogos estudam fósseis também para perceber como eles se formaram e como podem ser usados para a datação relativa dos estratos rochosos em que ocorrem, às vezes, você vai ter um geólogo ali para fazer, por exemplo, para procurar petróleo. E às vezes na equipe ali que está procurando petróleo, às vezes tem paleontólogos também. São especializados ali que eles vão ajudar a encontrar petróleo. Então tem toda uma equipe aí para fazer esse rolê. Aí como é que você vai se tornar um paleontólogo caso você queira? Primeiro, você tem que estudar muito. Na vida, gente, vocês têm que estudar. Põe isso na cabeça. Então assim, para estudar paleontologia em Portugal é necessário estudar em departamento de geologia ou de ciências da Terra. Da faculdade de ciências de uma das várias universidades existentes no país. Você faz o Enem, tira uma nota boa, aí você vai lá, concorre a uma bolsa em Portugal, que dá para você concorrer lá à Universidade de Coimbra e tudo mais. Estuda, faz biologia ou geologia e aí você vira um paleontólogo. E aí você pode trabalhar em museus, trabalhar em campo, várias coisas que você pode fazer na sua vida, se esse é um assunto que te intriga. Que saídas profissionais é, né? Não há muitos paleontólogos em Portugal, mas há cada vez mais, e nunca é demais, sublinhar que para os bons alunos, os bons profissionais, é sempre possível encontrar uma saída profissional. Aqui no Brasil tem pouco. Não tem tanto paleontólogo assim. E aqui tem muita coisa para estudar na área da paleontologia. Tem muita coisa. Na América, aqui no continente, mas aqui no Brasil não tem tanto paleontólogo assim. Então, quem sabe? Você pode conseguir trabalhar na Petrobras também. Ganhar uma graninha. Aí, atividades profissionais, os paleontólogos. Investigador, pode ser professor. Conservador de coleções de fósseis, pode trabalhar em museu ali, ser um curador de uma coleção e tudo mais. Mas, naturais, nacionais e locais, instituições de investigação científica também, pode ser um florence. Em parques naturais, em áreas protegidas ou monumentos naturais. Já fora de Portugal, a profissão que mais paleontólogos portugueses absorvem é, seguramente, a de micropaleontólogos na indústria do quê? Petróleo, de combustível fóssil. Então, assim, dá uma graninha isso aí, entendeu? Agora, você imagina que no Brasil não tem tantos profissionais nessa área. Então, o mercado é bem aberto, mas tem que estudar. Fala muito de Portugal, porque o slide é de lá, viu, gente? Então, é isso, meus queridos. Deus abençoe a América. Fiquem com Deus. Estudem bastante. Conhecimento nunca é demais. Na verdade, é sempre de menos. Então, estudem aí. Com fé em Deus, que tudo dá certo na vida da gente. Vamos que vamos. Obrigado. E aí, meus queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem. A última aula foi sobre fósseis, né? Agora a gente sai um pouquinho lá daquele conteúdo. E vamos aqui para esse slide aqui da professora Lilian. E agora nós vamos estudar a forma da Terra, né? É assunto que vem causando bastante discussão ultimamente. Qual é o formato da Terra? Quem costuma acessar a internet aí, ver os memes e tudo mais. Esse assunto aí ultimamente está polêmico, polêmico. Mas vamos agora, sem brincadeiras à parte, vamos às questões científicas e conhecimento aqui. Então, os seres humanos, eles sempre buscam explicações para os fenômenos da natureza, para as coisas. E antes da ciência, o formato da Terra sempre foi bastante discutido, sobre uma perspectiva criacionista, voltada para questões religiosas, questões místicas e assim por diante. E aí, em várias culturas, nós vamos ter várias concepções do que seria o mundo, de como seria o mundo. Então, olha só. Os chineses, por exemplo, antes da Era Cristã, eles acreditavam que a Terra era como a gema de um gigantesco ovo, né? E o universo seria um ovo. E a Terra estaria aqui. E o Sol... Concepção dos caras, né? Já na Babilônia, a Terra era um barco virado no mar, e o céu era uma pedra preciosa. Olha que interessante, os caras criativos pra caramba. Então, aqui a Terra era um barco. Você vai ir até... Você tinha o mar, né? E aí o céu seria uma pedra preciosa. Deve ser por causa da coloração, porque é bonito e tudo mais. O que os egípcios acreditavam, né? É que a Terra era uma caixa e que o Sol viajava em um barco. Aí tinha aquelas crenças lá egípcias que tinha um monstro lá, um dragão. Aí ele vinha, devorava o Sol. E aí anoitecia. Aí tinha um deus lá, acho que era Sete. Não lembro. Tinha um deus lá que ele lutava com esse dragão, com esse monstro. Matava ele. E aí quando derrotava ele, abria a barriga dele. E aí o Sol nascia. Aí era o dia de novo. Aí o Sol ia se pôr. Era esse monstro comendo o Sol de novo. Fizeram até um filme abordando isso daí. Não gostei muito do filme não, mas paciência. Informação interessante. Já os gregos, eles acreditavam que a Terra era um disco dentro de um rio. E que o Sol era puxado por uma carruagem. Aí vinha o Apolo lá, o Hélio, naquela animação do Hércules, até mostrava isso. Ele saía puxando o Sol na carruagem. Porque para os gregos que observavam o céu, eles viam o Sol sair aqui e fazer esse movimento. Como se ele estivesse passeando pelo céu. Olha que interessante. Isso porque os gregos, eles manjavam muito de astronomia e faziam muitas observações. Você vê os zodíacos ali, a criação deles. Os caras observavam muito. A gente está falando de uma civilização aí que ela é praticamente uma alicerce aí das civilizações ocidentais. Os gregos, né? Filosofia, matemática, tudo isso aí. Vieram desses caras. E a concepção deles era essa. Para algumas tribos africanas, o universo era uma cabaça com a metade unidas por uma serpente. Olha que interessante isso daqui. Aí vocês vão ver que tem serpente, né? Na cultura nórdica também tinha serpente lá também, do mundo lá. Então era cabaça e a serpente segurava ali. Aí você tem a teoria da terra plana, né? Que é até cerca de 1400 d.C. Que é uma teoria que está voltando forte ultimamente, mas eu nem vou entrar nos detalhes. Sinceramente, né? Implicado essa questão dos terraplanistas aí. E aí na teoria da terra plana, até cerca de 1400 d.C., né? Então acreditava-se que a terra era plana. Se eu pegasse o meu barquinho aqui e fosse navegando, eu caía, né? O pessoal acreditava muito isso aí durante a expansão marítima europeia e tudo mais. Só que essa ideia aí com o tempo foi sendo deixada de lado e começaram a era das grandes navegações. E esses pensamentos foram se acabando, né? Mas assim, era um pensamento que era muito difundido na época, mas o pessoal tinha noção que a terra não era plana. Existiam interesses políticos, religiosos, né? Em manter essa visão de terra plana e amedrontar os navegadores. Só que com a expansão marítima europeia, esse pensamento aí, ele parou de ser difundido de tal maneira. Aí o eclipse lunar, né? Mostra que isso é mentira, né? Quem não conhece o eclipse lunar, né? A lua, ela vai ser coberta pela sombra da terra e aí você vê que tem essa questão. Você vai argumentar com o terra planista, né? A pessoa chega e fala assim, ah, mas a terra é redonda. Aí o terra planista fala, não, sim, a terra é redonda. Ela só não é esférica. Ela é redonda e achatada, como se fosse uma moeda. Aí vem aquelas teorias muito loucas lá que você ouve. E pra eles é só a terra que é achatada. Os planetas são esféricos, mas só a terra é achatada. Aí eles têm as explicações científicas deles lá. Então o eclipse lunar, ele vai mostrar que isso é mentira. Vai ter o sol, a terra, a sombra da terra, ela vai encobrir a lua. E aí por esse cone ali você vê muitas vezes que dá pra se provar a esfericidade da terra. Aí o afastamento dos navios do mar também, né? Então se a terra fosse plana, o navio ia afastando, afastando, e aí ele não sumia, né? Você não ia ter aquela curvatura ali no horizonte. Aí se você fizesse um telescópio ali e mirasse pro mar na direção que tava o navio, você conseguia ver ele lá longe. Só que aí eles falam que desfoca, tem as explicações deles aí. Então assim, os navios eles seriam sempre vistos por inteiros, eles não iriam desaparecendo à medida que eles foram, ou sim, se afastando. Então eles vão ficando cada vez menores, menores. Ah, eles falavam isso também, né? Que aí eles vão e caem da terra. Tem isso, né? Só que ao invés disso, o que que vai acontecer? Se você observar o navio, ele vai desaparecendo, por quê? Por causa dessa esfericidade, dessa curvatura que tem. E aí essa discussão, ela acabou, né? Com o nosso amigão aí, Fernão de Magalhães, que ele foi lá e deu a volta na terra. Falou assim, mano, é o seguinte, vamos ver onde é que é esse fim do mundo aí. Então, o Fernão de Magalhães, ele deu a volta à terra em 1519, 1521, e ele provou que a terra é esférica. E aí sepultou de uma vez por toda essa discussão, né? E pararam com isso. Agora tá voltando de novo com toda força, não sei porquê, né? O ser humano é muito doido. Como vocês sabem, né? Portugal, ele foi uma grande potência, né? Já teve a marinha mais poderosa, já. Já foi um dos maiores, já foi um império intramarítimo, um dos maiores, tendo várias colônias. E, né, fundou-se uma escola de navegadores. Então, Portugal que inicia essa era aí das navegações e, né, a gente não fala muito disso. O pessoal gosta de falar muito de Inglaterra, Holanda, mas Portugal que começou e dominou isso aí durante muito tempo. Depois você vai ter ali a Espanha, né? E depois vem a Inglaterra, depois vem a França. Tem a França, depois você tem a Holanda com a Organização das Índias Ocidentais, né? Então tem todas essas questões aí. Mas Portugal que começou com esse rolê aí, porque eles não tinham muita opção. Eles tinham que ir pro mar a um país pequeno. Praticamente esses caras estão ali dentro da Espanha, né? Então, pra eles expandirem economicamente seu território, eles teriam que se lançar ao mar. Aí surge aquela frase, navegar é preciso. Então, assim, moramos ao redor ou dentro da Terra? A superfície é a parte exterior da Terra, né? Então nós vamos ter continentes, mares e oceanos. E a atmosfera, né? Que é a camada de ar que envolve a Terra. Que a gente já estudou isso daí, lembrem-se. Portanto, nós moramos ao redor da Terra ali, na superfície dela. Aí o pessoal, ah, mas aí a gente mora na superfície. Como é que a gente não sai voando pro espaço? Se a Terra, ela gira, né? Faz o movimento de rotação. Bom, a gravidade nos mantém aqui grudadinhos e seguros aqui no planeta. Né? Ah, o pessoal da Terra Planície também ignora a existência de gravidade. Então o pessoal da Terra Oca também. No século XXI parece que só tá surgindo doido. Então nós vamos morar ao redor aí, né? Ou dentro da Terra. Então, superfície e atmosfera. E nós estamos aí vivendo aí na atmosfera sobre a superfície da Terra. Na nossa crosta terrestre ou litosfera. A Terra por dentro, que nós já estudamos anteriormente. Então nós temos uma litosfera, né? Que é a parte superior, sólida, formada por rocha. A crosta terrestre. O manto. A astenosfera e o núcleo externo e o núcleo interno. Então a Terra, ela tem toda essa estrutura. Então aqui já desmente também que a Terra é oca. Aí o pessoal fala que a Terra é oca e dentro da Terra tem um sol. E aí tem uns buracos aqui nos polos. Que é onde é possível você entrar na Terra oca. Só que você não pode entrar. O pessoal da Terra oca. Pelo amor de Deus. Esquece isso daí, gente. Isso aí é só pra você fazer meme na internet. Só serve pra isso. A Terra por dentro, ela é de forma simplificada. Lá na crosta, né? Um por cento da temperatura ambiente na superfície. Até mil graus no interior. E ela é feita de solos e rochas. Já o manto, ele tem noventa por cento da temperatura. 3 mil graus Celsius. E ele já é feito de máquina, né? Que é magma, que é rocha derretida, né? E o núcleo, 9%. Temperatura entre 4 mil e 6 mil graus Celsius. Ele é feito de níquel e ferro, né? E aí é o principal responsável pela gravidade aí do planeta. Uma vez que esse núcleo ferroso de níquel, ele é como se fosse um imã gigante. Quem se move? Era outra pergunta também, né? Que tinha aqueles modelos... Depois que o pessoal admite ali que a Terra... Que a Terra, ela é esférica, eles começam a criar modelos pro sistema solar. E aí eles falam que a Terra, ela tá no centro do sistema solar. Ou no centro do universo, e o Sol e a luz, e os outros planetas se morrem em torno, né? Só que não é bem assim. Quem se morre? É o Sol ou a Terra? Bom, de manhã a gente vê o Sol. O Sol, ele vai se movendo ali e pra nós, olhando pro céu, parece que o Sol tá se movendo. Só que o movimento aparente do Sol, né? Que só se morre... Quem se move é a Terra. Mas como estamos nela, parece que o Sol, ele está se movendo. E aí descobriu-se que o que vai acontecer na verdade. A Terra, ela tem um movimento de rotação. A Terra tem dois movimentos. O de translação, que ela gira em torno do Sol. E esse movimento é responsável pelas estações do ano, pela contagem aí do ano e tudo mais. E o movimento de rotação, que ela gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento aí é responsável pelos dias, né? 24 horas, alguns minutos aí. Então, existem esses dois movimentos aí que o nosso planeta faz. E aí, o que vai acontecer aqui, na verdade, né? O movimento de rotação da Terra. A Terra, ao se mover aqui, fazer esse giro. Isso nos dá a impressão que o Sol aqui está se movendo. Na verdade, o Sol está lá quieto. E a Terra que está se movendo. E aí, isso faz alternância aqui entre dia e noite, em diferentes partes do planeta. Então, enquanto na parte da Terra que está de frente ao Sol vai ser dia. E a parte da Terra que não está de frente para o Sol, que está mirando o espaço sideral, vai ser noite. Então, a diferença é essa. Então, a Terra vai estar solta no espaço. E aí, por isso, não existem partes de cima no mapa e nem nada. Aquela concepção de mapa que a gente tem, uns países estão em cima, outros estão embaixo. Aquilo é uma concepção ideológica para pregar a superioridade de umas nações perante as outras. E aí, você vê que as nações mais pobres, elas estão geralmente no hemisfério Sul. E as nações mais ricas e poderosas estão no hemisfério Norte. É uma questão ideológica. Não existe em cima nem embaixo, não. Então, na verdade, o que chamamos de cima é o Norte. E o que chamamos de baixo é o Sul, né? Aqui nós vamos ter a Antártida e aqui nós temos o Círculo Polar Ártico. Aqui as nações do hemisfério Norte e as nações do hemisfério Sul. Aí, quem quiser fazer os downloads aí, usa esse link para vocês terem acesso aos conteúdos. É isso, meus queridos. Boa aula para vocês. Estudem bastante. Vamos nos dedicar. E é nóis que brilha. Bora, bora. Bora. Bora.